O acidente foi por volta das 16 horas desta terça-feira entre as ruas Tapir e Tapajós, aqui em Pato Branco. No total, acabaram se envolvendo no acidente sete veículos, entre eles quatro motocicletas que estavam estacionadas e outros três carros. O C4 Palas também estava estacionado e ainda um veículo ASX e um Fiat Uno. Informações não contam que descia pela Tapir um Uno e o ASX, que já vinha colidindo na traseira do Uno por alguns metros. No cruzamento com a Tapajós, Uno seguiu e o ASX virou à direita, batendo assim contra os veículos que estavam estacionados já na Tapajós. O ASX teria apresentado problema mecânico, causando descontrole do veículo. Felizmente, ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado porque estava tendo vazamento de algum líquido dos veículos. Foi colocado areia no local. O Departamento Municipal de Trânsito monitorou os demais veículos que passavam pelo local.